Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui pra te mostrar como o método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o dia de glória, tá aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. O Maracanã não tá 100%, né? Aí a bola tocada, enfiada pro Cano, pintou primeiro, bateu em cima do goleiro, rebote é dele. Travado na hora de chutar de novo. Deu uma bobeira. Everson, tem um cara deitado atrás da barreira. Ganso bateu direto pro gol nas mãos do goleiro em dois tempos. Faz a defesa tranquila ali o Everson. Levou, chegou perto da linha de fundo, cruzou rasteiro. Bora ajeitar, delas pro gol. Golaço! 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 Gol! Do Fluminense! John Warios, o colombiano 21. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Um goleiro... Chegou o Rubens, hein? Meteu entre as canetas o adversário, tocou no meio, o Hulk pra fora! A primeira que chegou no pé dele, hein? E ele pega de primeiro. Aqui, lance lindo do Rubens, uma caneta. O Samuel chegou... Saiu errado o Fluminense, deu a bola de graça. Alan levantou, segundo pau, já girou por fora. Já levantou o braço ali o Fábio, assistente do lado de lá. O José Eduardo Causa, que tá no detalhe aí. Marcou a saída pro ar. É só inverter na esquerda, ele tocou na direita de novo. Samuel Xavier, se cruzar bem, vai para o Araganço! Não, é o cano. Do Fluminense! Do Fluminense! Que milagre do goleiro do Fluminense! Saca só! Ó, a bola foi do outro lado, ele foi... Articula bastante, né? Bem... Olha o erro do Fábio. Olha o Fábio de Bobeira no gol! Goooooool! Do... É o Luiz Henrique, tá no mano, pra cima do Rubens. Levou a linha de fundo, bateu pro meio de cabeça! Goooooool! Do cara do jogo, Samuel Xavier, número 2! Invertidos os papéis. Quem tava cruzando era o Samuel, dessa vez foi o Luiz Henrique. Foi pra linha de fundo, ganhou do Rubens, que é bom jogador, mas na marcação é uma mãe, hein? Aumento do Júnior Alonso, o rasteirinho pra área. Quem fechou? Jair, mas que golaço do Jair. Ele pega de primeiro, ó. No cantinho, ela vai no pé da trave e morre no fundo da rede do Fábio, da rede do Fluminense. Diminui de novo o galo, vai terminar o primeiro tempo num jogaço, talvez um dos melhores. Música